Bom dia, bom dia meu secretário, minha prefeita Carla Redano, tudo bem? Em nome dela, cumprimentar todos, nosso vereador aqui, Tenente Valentinho, tem muito vereador, não chega agora, mas cumprimentar todos que aqui estão, é um momento único, um momento especial, a nossa cidade de Arquemes realmente precisava desses pontos, por onde nós passávamos, nós vemos ali como foi dito pelo vereador e os que nos antecedeu aqui anteriormente, lixo em todos os lugares, hoje a população não terá mais essa necessidade de descartar lixo em lugares públicos na nossa cidade de Arquemes. E isso precisa ser feito, algo precisa ser encarado, vai nosso prefeito prefeito Gabriel aqui, e isso é um trabalho realmente brilhante junto à Secretaria SEMA, parabenizar aqui a nossa prefeita, que realmente tem abraçado algumas bandeiras, que talvez nem politicamente traz tanto benefício, mas é necessário para o longo prazo, para melhorar a qualidade de vida da nossa população de Arquemes. Mas quero ser bem curto, breve, deixar aqui um grande abraço para o amigo e parceiro Renato Padeiro, e no que precisar, estaremos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos aqui presentes, em nome da prefeita Carla Redano, e eu cumprimento a todos, e não o senador Confusso Gura, que é uma honra estar aqui nesta manhã para entregar mais um equipamento público oriundo do recurso do senador Confusso Gura para a cidade de Arquemes, que é o primeiro ecoponto da cidade, 436 mil reais. Amigos, o senador Confusso Gura, nesses quase 5 anos, no Senado Federal, tem colocado, aportado recursos significativos para a cidade de Arquemes, mais de 100 milhões de reais. E isso precisa ser dito nos quatro cantos da cidade. A importância do senador Confusso Gura ser da cidade de Arquemes. Para a saúde, foram 12 milhões de reais. Para a infraestrutura, mais outro valor significativo. Para a unidade inteligente, 23 milhões de reais. Para creches, 3 milhões de reais. Para terminar as creches inacabadas, desde a época da presidenta Dilma. Para a biblioteca, 3 milhões de reais. Recursos para colocar, informatizar e colocar tecnologia para as escolas dos municípios. Salas interativas, para 16 escolas. Senador Confusso Gura, tem trabalhado bastante. Tem lutado pelo estado de Abandônia. Tem feito muito pela cidade de Arquemes. E sabe qual é a vantagem desse senador? É que ele não quer saber de qual partido que é o prefeito ou a prefeita. O senador coloca o recurso para atender os municípios, a necessidade dos municípios. É isso que é importante. E nós precisamos colocar isso para a cidade. Nós precisamos dizer do compromisso do senador Confusso Gura. Aqui ao lado, aqui ao lado, está sendo feito em parceria com a prefeita Carla, o centro de empreendedorismo. Aqui nesse prédio ao lado, vai ser a central que dá segurança para o município de Arquemes, para os cidadãos e cidadãs, porque a cidade vai virar um ponto, um verdadeiro Big Brother, com mais de 100 câmeras do Cidade Inteligente. E aqui ao lado vai ficar a central de monitoramento da cidade. É esse o trabalho que o senador está fazendo. Eu peço o apoio da imprensa, da comunidade, dos secretários, dos parlamentares municipais, do parlamento valente e municipal, para falar, Renato Padeiro, do trabalho que o senador Confusso Gura trabalha. O homem é um gigante para trabalhar. Mudou a cidade de Arquemes. Como quem disse, são antes Confusso e depois Confusso. E continuará sendo o Confusso Gura, o senador que trabalha. Muito obrigada. Aplausos. Agradecemos agora, para o uso da palavra, a prefeita Carla Redano. Bom dia a todos. Agradecer a presença de cada um de vocês. Mesmo não estando tão confortáveis assim, a gente agradece a presença. Agradecer aqui aos canais de televisão. São tão importantes nesse momento. Poder estar passando para a população o que é um ecoponto. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar inaugurando esse primeiro e daqui a alguns dias o segundo ecoponto. O que vai trazer muito mais conforto para aquelas pessoas que precisam descartar aqueles produtos que não utilizam mais, em vez de estar jogando nas vias, nas alunidas, nos ligar a pés, agora tem um lugar de descarte. E a gente pede a compreensão e conscientização das pessoas para que entendam que tem um local específico, para que não joguem nas vias. Porque isso só mostra que a cidade tem educação, que a cidade pensa no meio ambiente. A gente agradece a toda a equipe da SEMA, toda a equipe da Prefeitura, pelo trabalho que fez aqui. O vereador estava me perguntando o que tinha nessa área antes. Tinha mato, o secretário me falou que tinha bicicletas roubadas aqui. Então era um lugar que ficava mais esconderijo para criminosos. E agora é um local onde as pessoas poderão descartar o que não utilizam mais. E que a cidade de Arquemes entenda que isso não é um lixão, isso daqui é um lugar que não vai trazer cheiro ruim. Isso daqui não é um lugar que vai ficar abandonado. A cooperativa vai estar aqui administrando da melhor maneira possível. Então o que não for levado para o atendimento sanitário depois, será reutilizado através da cooperativa, fazendo o trabalho necessário. A gente agradece a parceria com o senador, com o senhor, que enviou esse recurso para eles, mais esse recurso, né? Porque aqui ao fundo a gente também está vendo o centro de empreendedorismo, que também vai funcionar daqui a alguns dias, que é uma inovação para o estado de Rondônia, que também é fruto do senador Confúcio. Temos ajudado em todas as áreas e não deixou de lado o meio ambiente. Como o vereador disse, são bandeiras que muitas vezes politicamente não traguem um reforço, não ajudam. Às vezes as pessoas pensam, é isso de lado. Mas o meio ambiente é muito importante e traz graves consequências para a nossa vida. Então na nossa gestão estamos também abraçando o meio ambiente. Ampliamos aí o serviço de coleta seletiva esse ano, 100% da cidade tendo esse atendimento de coleta seletiva, que também traz um retorno muito grande. Então não tem mais o que falar, que vai jogar o lixo na rua, que vai jogar na casa do vizinho e tem menos baldios. Tem onde descartar, tem como descartar lixo comum, tem como descartar lixo que é coleta seletiva, através da coleta que está acontecendo nas casas. E agora tem um local para você que tem uma televisão, uma geladeira velha, um homem que não precisa mais, traga aqui ao ecoponto. Nós temos esse e em breve teremos ali na Capitã Silvio também. E futuramente outros pontos, a cidade está crescendo, então serão necessários outros para ficar perto de cada pessoa para não ter mais desculpa. Agradecer a presença de todos, aos vereadores, ao nosso vice-prefeito e a todos que ficaram aqui até agora. Muito obrigada. Também queremos convidar todos para virem aqui na frente. Pode vir o corpo para o lado de cá, olha. Um, dois, três. Espera aí, deixa a gente chegar. Tem que puxar forte. Um, dois, três. O que a gente recebe nesse local e o que não recebe. Até para as pessoas não acharem que aqui é um lixão. Então, a gente está relatado aqui no que é recebido nesse local que não é recebido nesse local. Parabéns, Pepe. Muito bom. 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 A CIDADE NO BRASIL